Oi, fubatada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu acabei de acordar, tô com sono, tô com remédio A minha alma tá na cama ainda, meu Windows não reaniciou Mas vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês de pergunta, fubatada do céu Que eu sei que vocês adoram saber da minha vida Oh, raça de espicula, né? Tá chegando mais gente aqui no canal, mas pelo que eu tenho percebido Tá chegando mais espicula ainda Não chega gente assim, normal Não chega gente que gosta de saber da vida dos outros Então, vim aqui pra contar pra vocês, responder minha pergunta, no geral Gente, eu sei que vocês estão curiosos, mas espera aí Eu preciso que vocês se inscrevam no canal primeiro, fubatada do céu É muito importante que vocês se inscrevam Tô indo pra baixo, porque eu acho que eu tô com formiga, não é possível Eu tenho que achar a posição aqui certinha Se inscreva, viu? Não tá assistindo vídeo clandestino não, né querida? Jaguara Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que ele vai mandar mais vídeo pro celular do céu, fubat Vai emperecar o celular tudo Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos responder as perguntas aqui Cadê que não vem pro Nordeste? Tô esperando o caminhão da galinha passar me pegar, querida Quero no caminhão doida, louca, no Sea Crazy, cantando de leste a oeste De norte a sul A onda é a... Não sei se conhece essas músicas, já sabe, né querida? Tá no grupo de risco Fubá, você usa dentadura só durante o dia A noite eu tenho medo de engolir, fubá E o sorriso e parar no lugar errado Ai, querida Vou nem falar o que eu imaginei agora aqui, querida Que esse aqui é um canal de família É sim É um canal longo de família Ai, não se credo Vamos pra próxima aqui que vocês já começaram daquele jeito hoje Não entendi, fubá Por que comprar o carro em São Paulo? Por que não comprou em sua cidade? Querida Na minha cidade de Balemá tem lugar pra comprar carne Vai comprar carro, que jeito? Aqui tem dia que não tem pão na padaria Tem dia que não tem sorvete na sorveteria Tem dia que não tem remédio na farmácia Agora eu... Imagine loja de carro Na verdade é que eu consegui uma promoção lá Assim, sabe? Que quando você ganha um desconto Que compensa você bater lá pra ir no carro Foi isso que aconteceu, fubá O Marquinho é amigo do dono da loja que eu comprei Então já viu, né? Ele ameaçou o dono Você já pensou em fazer parceria com a Shopee? Com a AliExpress? Pensei nisso, querido Apenas sugestão Beijinhos carinhosos Querida Agora, com a grossura do boleto do carro que eu tô pagando Eu tô fazendo parceria até com o coveiro de cemitério Pra cavar o caburaco Imagine eu lá no comercial Bom dia, minha amiga dona de casa Se você ainda estiver viva Agora, se você estiver morta Temos os melhores buracos na região Temos buraco pra gente gorda Buraco pra gente magra Buraco comprido pra gente grande Buraco pequeno pra gente pequena Quer essa enterrada de pé? Que nós cavoco o buraco também Não tem problema Temos buraco pra tudo quanto é gosto A sua inimiga compareceu ao velório? Empurre ela no buraco Pensou buraco? Pensou em mim Aqui é um comercial completo na categoria, querida Já tem até Tatu contratando a nossa empresa pra fazer casa Beijo, beijo Querido, eu ia vender um buraco que você nem ia imaginar Basta essa empresa me chamar, querido Me chama que eu vou Então o segredo é jogar nas raízes, né? Se você estiver falando de jogar água no cabelo da inimiga Que acabou de fazer chapinha Pode ser na raiz Pode ser nas pontas Pode ser no meio O importante é jogar água, fubá E ver a trepadeira dela mostrar sua verdadeira face Fubá, seu aniversário está chegando Já sabe o que quer de presente? Eu quero que cada um dos seis que tá assistindo agora Quem não estiver assistindo também Que sinta no coração esse pedido Faça mais alguém, alguma pessoa, algum amigo Qualquer pessoa se inscrever nesse canal Nem que seja a força, fubá Nem que a pessoa não saiba Nem que ela nem imagina o que tá acontecendo no celular dela Você pega o celular lá e faça se inscrever Se o seis fizer aumentar o tanto de inscrito Esse vai ser o melhor presente Então cada um vá lá buscar o presente pra mim, querida Faça a turma se inscrever Será que serve pra queda? Bom, se você estiver falando de queda de dente É melhor que você use Super Bond, né, querida? Ou Durapox também Misture bem assim, ó, as duas colinhas Põe no buraco do dente Pinte com esmalte branco E beijo o dedo Ninguém vai nem perceber Até você comer um torresmo, né, querida? Você vai estar num programa de TV Só se for na participação do Globo Rural, né, querida? A cabrita que berrava a mansa Pé Imagina Eu correndo no meio daqueles boi na abertura Socorro, socorro, monte de boi Fubá, você fica conhecido por causa do YouTube Por que você tá dando prioridade pro Instagram? Gente, a prioridade é sempre aqui no YouTube Tanto é que é aqui que eu respondo o comentário Que eu dou coraçãozinho Que eu interajo mais com vocês Mas tem um porém, Fubá As marcas só vai fazer parceria comigo Bastante parceria Se tiver um Instagram lotado de gente Um Instagram grande As desgramadas agora batem os olhos na gente Se não tiver um Instagram lotado Um Instagram mais ou menos que seja Elas não querem saber da gente, não Mudou as coisas, Fubá Por isso que eu preciso pedir encarecidamente a vocês Olha, chega pra me piscar meu olho esquerdo Aqui uma tremedeira que eu tenho na minha alma Me persiga lá no Instagram também, Fubá Se faz sol você reclama? Sim, querida Eu tô aqui pra reclamar Se fosse pra agradecer Eu tava emparecido do Norte Aleluia Houve outro aqui O que aconteceu com o encosto da sua cadeira? Ai, o encosto aqui, Fubá Bom, primeiro que quem gosta do encosto É livro espírita, né? Não é o meu caso Ai, querida Tô falando besteira aqui Depois da noite, na hora de dormir Eu tenho medo, né? Não é, Fubá Eu arranquei o encosto daqui, ó Ele tá aqui no chão Cadê? Cadê? Tá aqui, ó Porque como o encosto é preto O meu cabelo é preto Na hora de recortar o cabelo aqui Pra fazer a capa com vocês Dava trabalho Então eu tirei o encosto Olha lá, ficou melhor, entendeu? É só pra ajudar no serviço Mas tá aqui o encosto Olha bem pro seu marido e fala O meu encosto tá aqui também em casa Mentira, gente Verdade Brastemp, cadê um ar-condicionado Pro Fubazinho? Verdade, gente do céu Se você não tiver ainda Dona Brastemp Como mandar um ar-condicionado pra mim Mande pelo menos dois homens bonitos Pra me abanar Que eu não aguento mais de calor O homem não precisa nem ter dente na boca Basta ter força do braço Eu já tô feliz O que eu faço agora Com as lombrigas, Fubá do céu? Venda no OLX Coloque lá o anúncio assim, ó Vendo criame de lombriga Ainda coloca lá na letra miúda Se comprar duas Vai o casar e ainda ganha o desconto Isso sai com água Se você estiver falando da caatinga Do seu sovaco Sai sim Você não imagina, meu amor Cinco minutos debaixo do chuveiro Faz maravilha Me conta o que é chulé de teta Fique três dias de calor Sem tomar banho Pegue nos bicos com a ponta dos dedos Puxa pra cima E sinta o aroma Esse é o chulé de teta Como plantar morango, Fubá? Você cavoca um buraco Você pega o morango Joga no buraco Pega a terra Cobre o buraco E o morango tá plantado Quer dizer, plantado tá Agora se vai dar morango, querida Daí já é que a mãe natureza Se não recrame comigo Na pior das hipóteses Se servir um jantar pra minhoca A mãe emagreceu um pouco, né? Tá super fit É que a mãe tá em dia com os exercícios, né, querida? Ela tá praticamente uma irmã da Solange Frazão Cadê a chacra da mãe, Fubá? Bora, bora comprar uma terra Pra mãe fazer uma chacra dela Brilhar de linda Gente, tudo que eu conquistar na minha vida Depende do cês Se um dia eu tiver condições De dar uma chacra pra mãe Foi porque eu fui agraciado Com a audiência do cês aqui no canal E lá no Instagram também, viu? Já mandei o recado, querido Não faça egípcia pra mim Cadê a dentadura da vizinha da mãe? Usa ela no lugar da sua Gente, cês acreditam que depois de mês Eu achei ela Aqui, tá aqui, ó A penereca Diz que eu tava andando pela casa De repente escutei um sorrisinho Quando eu fui ver A bonita tava sorrindo Debaixo de uma caixa Que fazia tempo que eu não mexia Eu não sei como que foi parar lá A regateira Fui lá, peguei, querida Tá aqui a chapa Coitada da vizinha da mãe Esqueceu até o que que é sorrir pra vida já Então não vou devolver, fubá Melhor mexer no que não tá quieto, né? Melhor não mexer no que tá quieto Cadê o guarda-chuva? Ah, essa daqui Ela mandou mensagem? Aquele dia que nós saímos Vestido de mulher Debaixo da chuva, fubá do céu Mas, gente Não dá pra fazer isso Se eu chego Vestido de mulher O guarda-chuva na beira do bar A turma vai bater os olhos E falar, olha lá A perpétua chegou A irmã da tinheta do agrest Ai, não ia dar certo, fubá do céu Fubá, uma curiosidade Você já conseguiu comprar a sua casa? Ainda não Mas se Deus quiser Deus abençoar E os seis ajudar, né? Eu vou conseguir comprar uma Uma enorme uma casa Uma bem bonita, fubá Com piscina, cachorro Preá Gato Eu quero até as lagartistas Andando felizes pela parede da minha casa Fubá A produção vai ter aumento esse ano? Só se for aumento de tapa na cara, né, querida? Porque eles não tão merecendo, não E o grosseiro, fubá Já sarou Rir demais com você e seus amigos Na virada de ano Graças a Deus sarou, gente do céu Ele, não Aí apesar que esses dias Eu tava com o grosseiro atacado de novo Mas daí eu passei uma pumadinha Que eu vi na internet Comprei lá Daí acalmou meu grosseiro Porque, olha Eu peguei um grosseiro, gente Que ele é um grosseiro assim É um grosseiro irritado É um grosseiro estressado É um grosseiro assim Que quando ele acorda com o ovo virado Ele gosta de aparecer Então já tá lá pumada O grosseiro abriu o sorriso Só tá com a pumada na boca dele Fubá Se a gente comenta nos vídeos antigos Você lê ou não? Leio sim, fubá Às vezes eu leio sim Eu não tenho condição de ler tudo Todos e todos Porque já tem mais de mil vídeos, né? Mas vão parecendo pra mim os comentários Conforme vocês vão comentando Então eu vou lendo assim Por isso não deixe de comentar Pra quem vive aí Comentando a vida dos outros Que que é fazer um comentário Aqui no meu vídeo também Fubá Qual o nome do produto Que você passou no cabelo E eu também estou precisando Gente, eu já passei Tanta coisa do meu cabelo Mas tanta coisa do meu cabelo Que se eu começar A falar o nome dos produtos agora Vocês vão achar Que eu tô fazendo Uma lista de compra de supermercado Um direito a comida E produto de limpeza ainda Porque, olha Isso daqui, querida Tá avaliado numa cesta básica Cadê, vô? Aquele que passa levando as galinhas, pô Mentira Quero no caminhão doido À noite eu... Imagine Ai, credo Bom, se você estiver falando De jogar água Que? Bom, se você estiver falando De jogar água Ai, pigarreira Fala, fazer vídeo já cedo Não dá certo E vê a trepadeira Mostrar sua reação E vê a trepadeira dela Faça... Faça mais... Então, se cada... Só se for na participação As desgramadas agora Bata o zóio na gente Se não vier Esqueci Se inscreva no Instagram Venda no OLM Agora se vai... A mãe tem... É que a mãe tem dias... Você já consegue ver... O que que é? Então, não... Então, isso... Pra quem comenta aí O produto agora Vocês vão achar Que é uma lista de conta Que se eu... Que se eu... É, a chapa tá frouxa, né? Que se eu começar pra... É... Que se eu começar... Com o que é? Ai, agora tá com duas dentaduras aqui Essa aqui que veio da Wish Deve ser da boca de uma chinesa Essa aqui veio da vizinha da mãe Olha As irmãs gêmeas, querida Olha lá Se eu colocar as duas Vê a boca do esqueleto E-mail Nossa, que calor aqui Meu Deus do céu Se vocês soubessem o... O cheiro que tá esse vídeo aqui Tá um cheiro de macaco Tô me sentindo arroxando a banana aqui Lembra da roxana, Fubá? Se vocês lembram da roxana Um beijo pra zinho que vocês vivem Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham ficado feliz Que vocês tenham matado a curiosidade dos zens Respondi um monte de coisa, né, Fubá? Lembre de trazer mais gente pro canal Isso é importantíssimo Quem não tá me perseguindo no Instagram Corra pra lá, Fubá Pra ajudar eu Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada como quem não quer nada Tá com preguiça? Aqui do lado tem mais dois Já coloquei aqui Pra vocês não perder a oportunidade Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Por mais curiosa que vocês sejam Sorria Tchau, Fubá Até o próximo vídeo